Olá meus irmãos, que bom estar junto com vocês novamente, iniciando mais uma célula, esse encontro para levar a você uma palavra de fé e esperança em Cristo Jesus. Que maravilha poder entrar aí no seu lar, no seu local de trabalho, aonde você está assistindo essa célula e poder estar compartilhando a mensagem do Evangelho com você. É uma alegria podermos estar aqui novamente, poder falar do amor de Deus ao seu coração. E eu quero convidar você a estar conosco, a compartilhar essa mensagem com seus amigos, os seus irmãos, os seus familiares, a você estar divulgando essa mensagem para que outros sejam abençoados, outros também possam ser alcançados pelo poder de Deus. Nós louvamos ao Senhor pela bondade dele e a graça que ele tem manifestado a cada momento, a cada instante na nossa vida. E hoje nós queremos compartilhar, falar de algo muito especial. Nós iremos falar de um dos discípulos de Jesus, de alguém que fez uma grande diferença, de alguém que agiu de uma forma muito especial e que nós devemos nos identificar com ele, nós devemos estar seguindo o exemplo deste homem para que possamos estar proclamando o Evangelho, anunciando as boas novas de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nós também queremos convidar você para estar conosco, para estar participando das nossas celebrações que estarão acontecendo. Nós queremos convidar você para estar conosco no sábado, às 18 horas. Nós teremos uma grande celebração ao Senhor, um momento muito especial para a glória e para o louvor do Senhor Jesus. E também no domingo, às 9 da manhã e às 18 horas, nós teremos duas celebrações ao Senhor. Queremos convidar você para estar participando e ser abençoado por Deus. E queremos convidar a todos vocês também para estar toda terça-feira, às 18 e 30, no momento de oração, no nosso movimento de oração que está acontecendo. Está sendo um tempo muito precioso. E você que pode, você que não está trabalhando neste horário, você que pode estar conosco, venha, venha aclamar ao Senhor. Tem sido reuniões extraordinárias toda terça-feira, às 18 e 30, aqui na Catedral da Fé, um momento muito marcante. Venha participar conosco, venha ser abençoado por Deus. Venha estar recebendo mais de Deus nesse tempo. Nós estaremos reunidos no sábado, às 18 horas, numa grande celebração, domingo, às 9 da manhã e às 18 horas. Estaremos clamando ao Senhor, buscando a presença de Deus. E esperamos por vocês participando e se envolvendo nessas reuniões presenciais que estarão acontecendo. Nós também queremos pedir a você, você que pode nos ajudar com a nossa ação social, doando um quilo de alimento. Você pode estar trazendo em uma das nossas celebrações, ou trazendo durante a semana no escritório da igreja, ou entrando em contato conosco, para que possamos ir até a sua casa e recolher esses alimentos, para estar atendendo as famílias que necessitam nesses dias. Contamos aí com a colaboração de cada um de vocês nesse tempo e com a participação de todos nas nossas celebrações para a glória e para o louvor do Senhor Jesus. Nós iremos compartilhar a palavra de Deus nesse momento. Queremos falar a respeito de um homem chamado André. André, um dos discípulos de Jesus. Esse homem que fez uma diferença realmente na vida de alguém e na vida de multidões de pessoas que foram alcançadas e abençoadas por Deus. André, ele foi seguidor de João Batista e ele então ouve falar de Jesus. Jesus está passando e ele ouve falar a respeito de Jesus. E ele então decide também ser um seguidor de Jesus. Ele decide seguir ao Senhor. Ele tinha sede por algo novo, para buscar algo novo na sua vida. E esse homem chamado André, ele decide mudar os rumos da sua vida e começa a seguir a Jesus. Ele foi um dos primeiros discípulos de Jesus, o primeiro discípulo a estar seguindo Jesus, a estar andando com Jesus, estar caminhando com Cristo. E após passar muito tempo conversando com o Senhor, ele tem essa conversa que é marcante na sua vida e ele começa a viver algo muito especial. E André, ele usa aquilo que ele tem nas suas mãos. E hoje nós queremos falar sobre levar almas para Cristo, sobre levar vidas para o Senhor. E que você possa estar aprendendo com este homem e viver algo muito extraordinário. A palavra de Deus diz assim para nós, no Evangelho de João, Evangelho de João capítulo 1, a partir do versículo 35, a Bíblia diz assim. No dia seguinte, João estava ali novamente com dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo que os dois o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? E eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? E respondeu ele, venham e verão. Então foram, por volta das quatro horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, Você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido quer dizer Pedro. Jesus, ele nos mostra algo tão especial através do Evangelho de João, em relação à vida de André, um exemplo para nós, um exemplo de alguém que está levando outros para Jesus, levando outros para conhecer o Evangelho, para viver a verdade, para conhecer o Messias, aquele que transforma vidas. E o que de bom nós podemos aprender com André nessa ocasião? Que exemplo ele traz para nós a respeito da sua vida? Nós vemos que ele tinha convicção no que ele falava. André, ele teve certeza no que ele disse quando ele tem um encontro com o seu irmão, quando ele tem um encontro com Pedro, e ele diz assim para o seu irmão, Achamos o Messias? Ele está dizendo, nós achamos o Salvador, nós achamos o ungido, nós achamos aquele que é o cumprimento das profecias. E ele está, então, falando isso com uma certeza, com uma convicção na sua vida. E ele leva Pedro a conhecer Jesus, ele leva Pedro até onde Jesus está, e a partir deste momento também a vida de Pedro é transformada. A vida de Pedro é mudada, e agora essa família tem a sua vida transformada. Esses homens são seguidores de Jesus a partir de então. André leva o seu irmão Pedro para ter um encontro com Cristo. O que nos chama muito a atenção é que, ao olharmos para os registros dos Evangelhos, nós não vamos encontrar muita coisa a respeito de André, nós não vamos encontrar muitos relatos a respeito deste homem. A Bíblia fala muito pouco de André, mas nós olhamos e vemos que, se não houvesse André, não haveria Pedro. Se não houvesse André pregando o Evangelho, Pedro não teria se convertido, Pedro não teria conhecido Jesus, e se tornado o grande líder, um grande homem. Nem sempre nós vamos recordar dos Andrés. Às vezes nós só olhamos para os Pedros, olhamos para os grandes pregadores, olhamos para as pessoas que têm seus nomes destacados no meio do Evangelho, ou no meio da sociedade, e principalmente falando do Evangelho, nós olhamos e vemos que a gente focaliza muito nos grandes pregadores, naqueles que reúnem multidões, naqueles que estão pregando para milhares e milhares de pessoas. Mas o que nos chama a atenção é que André, André não foi o homem que escreveu grandes cartas, que escreveu, ele não escreveu nenhuma carta, nós não encontramos nenhum relato, nenhuma carta de André, nós encontramos de Pedro, nós encontramos as cartas de Pedro, nós encontramos as cartas dos demais evangelistas, dos demais apóstolos, mas de André nós não vamos encontrar nenhuma carta. Ele não foi um grande escritor, ele não foi um grande pregador, em estar pregando para multidões, mas esse homem, ele prega, ele anuncia o Evangelho para um que se tornou um grande pregador, que se tornou aquele que fez muitos milagres, que reuniu multidões, que se tornou um grande líder. O que nos chama a atenção é que, por vezes nós focalizamos tanto nos grandes pregadores, e esquecemos de que, para que esses grandes pregadores estejam lá, fazendo a diferença, houve um André, alguém que anunciou o Evangelho para eles, e que às vezes nós nem sabemos o nome, aqui de Pedro, nós sabemos que foi André, mas quantos como Billy Graham, e tantos outros homens e mulheres, que pregaram para multidões, e pregam para multidões, mas que aqueles que anunciaram o Evangelho para eles, nós nem sabemos o nome dessas pessoas, mas isso não é importante, por quê? Porque o que importa, é a gente falar de Jesus para alguém, talvez o seu amigo, o seu colega de trabalho, a pessoa que está próxima de você, ela venha se tornar um grande Pedro, venha se tornar um Billy Graham, venha se tornar um grande pregador, amanhã ou depois, se tornar um grande evangelista, alguém que vai alcançar multidões para Cristo, mas o que importa, é você falar de Jesus para as pessoas, é nós anunciarmos o Evangelho a todos, a levarmos as pessoas, a conhecer a Cristo, e muitos deixam de pregar o Evangelho, porque imagino que somente os Pedros, os Billy Graham, é que devem fazer o anúncio do Evangelho, não, nós aprendemos com o André, que somos nós, no um a um, no particular, na nossa casa, no nosso local de trabalho, que devemos anunciar o Evangelho, levar almas a Cristo, então o André é um grande exemplo, para mim, para você, de alguém que anunciou o Senhor, e que através dessa atitude dele, multidões foram alcançadas, pessoas foram alcançadas, alguns nem souberam direito, quem era André, ou sabemos porque a Bíblia, nos registrou isso, os escritores registraram isso, mas se não tivesse sido registrado, nós nem saberíamos, quem tinha pregado para Pedro, quem tinha falado de Jesus para Pedro, mas esse homem, ele nos ensina algo muito especial, nós encontramos apenas três relatos, a respeito de André, ele levando o seu irmão até Jesus, nós vemos ele levando o menino, com os pães e os peixes, até a presença de Jesus, para a multiplicação, e nós encontramos também, um relato dele, levando os gregos a Jesus, anunciando o Evangelho aos gregos, falando de Jesus para os gregos, este homem foi um grande evangelista, um homem que anunciou a verdade, que proclamou a Palavra de Deus, e nós precisamos aprender com ele, e buscar ter essa característica, que André teve, essa característica de levar vidas a Cristo, de levar vidas a presença de Deus, nós precisamos nos nossos dias de mais Andrés, nós precisamos nos nossos dias, se tornar como André, que está disposto a levar Cristo para outras pessoas, de levar Jesus para uma sociedade que está doente, doente emocionalmente, doente espiritualmente, uma sociedade que precisa da grande verdade, da grande cura, da grande libertação, da grande transformação, que é Jesus, que é o Senhor, quando eles tem esse encontro com Jesus, suas vidas são transformadas, e quando nós ouvimos Deus, nós somos transformados, nós somos mudados, e Pedro, ele tem esse encontro com Jesus, André teve esse encontro com Jesus, e eles tem as suas vidas transformadas, algo aconteceu na vida deles, e essa característica, que é tão clara na vida de André, de levar pessoas a Jesus, essa característica deve ser também a minha, e a sua, de todos nós cristãos, de anunciar o Evangelho, de proclamar a Palavra de Deus, porque se nós não falarmos de Jesus para outros, nós seremos uma fraude, nós seremos pessoas que realmente, só dizemos que somos cristãos, nós precisamos proclamar o Evangelho a outros, o seu familiar, o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, de escola, eles precisam de Cristo, assim como eu e você, nós precisamos de Jesus, vamos falar de Cristo, vamos levar essas pessoas ao Senhor, e quem sabe, estaremos levando um Pedro, quem sabe, estaremos levando um Billy Graham, a conhecer Jesus, alguém que vai fazer uma grande diferença, alguém que vai proclamar a multidões, mas não importa, se nós iremos pregar para a multidões, não importa, se nós iremos pregar para muitas pessoas, ou se alguém saberá qual é o nosso nome, isso não é importante, o que importa, é levarmos vidas para o Senhor, é alcançar pessoas para Cristo, isso que é importante, essa é a nossa missão, não se preocupe se o seu nome será conhecido nas mídias, se o seu nome será conhecido no meio da liderança da igreja, o que importa é se você é conhecido do céu, o que importa é se você está proclamando o Evangelho, e levando vidas ao conhecimento de Cristo, a transformação, é isso que é importante, que nós sejamos os Andrés desse século, que nós sejamos homens, pessoas que têm essa característica evangelizadora, pessoas que como ele, só tem um talento, qual é o talento? Não é que canta bem, não é que fala bem, mas é que fala do amor de Jesus, esse talento é extraordinário, evangelizar, falar do amor de Cristo para as pessoas, anunciar a palavra de Deus, das mais diversas formas, mas levar as pessoas ao conhecimento de Jesus, André tinha um talento, alguns tem muitos talentos, mas não tem o talento de proclamar o Evangelho, de anunciar as boas novas, de levar pessoas a conhecer Cristo, o sábio já diz que quem, quem leva alguém a se converter, a conhecer ao Senhor, a mudar de vida, pelo poder do Evangelho, essa pessoa é salva, quem ganha almas é sábio, é sábio, esse homem é sábio, essa pessoa é sábia, quem ganha almas é sábio, André era um homem sábio, e que nós venhamos seguir o exemplo dele, quem não sabe tudo, mas utiliza o que tem na sua mão, André não sabia tudo, mas ele utilizou o que ele tinha, ele foi falar, ele foi anunciar, ele foi mostrar, ele levou as pessoas até Jesus, você pode não ser o pregador, a mais eloquente que possa existir, mas você pode usar o talento que você tem, de falar de Jesus, nessa simplicidade, e levar o Evangelho às pessoas, levar a vida às pessoas, às famílias, nesses dias, nesse tempo, Deus não quer homens capacitados, Deus capacita os homens, Deus é quem capacita aqueles que Ele escolhe, aqueles que Ele chama, aqueles que Ele quer, e que nessa ocasião, a capacitação de Deus venha sobre a sua vida, e você venha proclamar o Evangelho, Igreja do Senhor, homens e mulheres de Deus, servos e servas do Senhor, vamos proclamar Cristo nesses dias, vamos falar do amor de Deus para as pessoas, vamos levar os Pedros desse século, desse tempo, a conhecer Jesus, para que as pessoas sejam salvas, e sejam libertas, que nós venhamos levar almas para Cristo, venhamos aprender com o André, e venhamos ser como ele, ter essa característica, de alguém que leva pessoas a Jesus, que você possa usar essa palavra, essa mensagem neste momento, e venha se despertar, da tua forma, do teu modo de ser, do teu jeito, você não precisa ser igual ninguém, é do teu jeito, é você, sendo você, vai levar alguém a Cristo, Pedro foi André, melhor dizendo, foi André, ele não imitou ninguém, ele foi ele mesmo, mas ele levou pessoas a Jesus, seja você mesmo, leve alguém a Jesus, a gente olha para esse exemplo, e devemos seguir esse exemplo, e levar pessoas a Cristo, a levar a mensagem do Evangelho, que nesse tempo, você venha aproveitar, para falar do amor de Deus, a muitos que estão sedentos, como André estava sedento, como Pedro estava sedento, e eles vão conhecer Cristo, e ter suas vidas transformadas, que essa palavra, leve você a ter uma atitude, e a proclamar a verdade do Senhor, nesse tempo, eu agradeço por você estar, nos assistindo neste momento, e eu quero orar, pela sua vida, abençoando a sua casa, a sua família, nesse tempo, e pedindo que o Senhor, venha acender, uma chama viva, no seu coração, e que você se apaixone, pelas vidas, e proclame o Evangelho, a mensagem, do Cristo vivo, nesse tempo, vamos falar com Deus, nessa hora, Pai, eu quero te agradecer, por esse momento, e pelas pessoas, que estão nos assistindo, e louvamos ao Senhor, pelo teu Evangelho, pela tua palavra, que nos ensina, e nos instrui, e nós oramos, neste momento, para que o fogo, do teu Espírito, venha, estar queimando, em nossos corações, para que venhamos, proclamar o teu Evangelho, a essa sociedade, que pessoas, com o mesmo talento, de André, venham se levantar, venham estar agindo, e venham estar, proclamando o teu Evangelho, venham levar pessoas, a tua presença, vidas ao Senhor, Deus, desperta a tua igreja, nesses dias, para a evangelização, para a proclamação, do teu Evangelho, para levar pessoas, a te conhecer, e a viver a verdade, que a igreja do Senhor, venha evangelizar, nesse tempo, venha proclamar, a tua verdade, nesses dias, nós oramos, liberando o poder, do Senhor, o despertamento, sobre a tua igreja, nesse tempo, e nós oramos, também, para que as pessoas, tenham saúde física, para que as pessoas, tenham fortalecimento espiritual, para que esses amados, que estão nos assistindo, venham ser abençoados, em suas vidas, profissionais, financeiras, Senhor, familiares, que o Senhor, esteja agindo, de uma forma, poderosa, nós abençoamos, os teus filhos, e te agradecemos, certo, de que o Senhor, nos ouviu, e nos deu a vitória, em Cristo Jesus, amém, e graças a Deus, que Deus abençoe vocês, obrigado, por estar nos assistindo, compartilhe, essa mensagem, e vamos falar, de Jesus, e alcançar, as pessoas, para Cristo, que Deus abençoe, um forte abraço, tchau, tchau.